Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira da Semana Santa, quinze de abril. Vamos refletir o evangelho desse dia. Se encontra em São João, capítulo doze, versículos de um a onze e diz assim. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro eram dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro e Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por sua causa, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos na Semana Santa, preparando o nosso coração para o Tríduo Pascal, esse grande momento da nossa fé, quinta-feira Santa Noite, a sexta-feira da Paixão e o sábado na Vigília Pascal, onde nós, como igreja, podemos celebrar, vivenciar em nós, saborear esse grande mistério do amor de Deus por nós. Jesus que lava os nossos pés, morre e ressuscita para nos dar vida nova. Mas a igreja quer nos colocar, então, nessa semana, no espírito, vamos dizer assim, no ambiente, né, da Semana Santa. A gente precisa virar essa chavinha da Semana Santa no nossa, na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso ritmo agora essa semana. Uma semana de silêncio, uma semana de penitência, uma semana de reflexão. Por isso, o evangelho que hoje é proclamado pra nós, nos ajuda a entender o quão unidos nós estamos a Cristo. Como a gente vai se assemelhando a Jesus? Na figura dessa Maria, né, irmã de Lázaro e do próprio Lázaro. Nós vemos aqui que no evangelho, nessa semana, onde nós vamos ver Jesus sendo rejeitado e morto, nós vemos aqui hoje uma Maria e um Lázaro que se tornaram alvo da crítica, da incompreensão e até mesmo de um desejo de morte. Vamos falar, primeiro lugar, dessa Maria. Lázaro está ressuscitado, né? Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia e ele, irmão de Marta e Maria, oferecem, então, um jantar a Jesus, o agradecimento, né? Uma ceia pro senhor. E aí diz que lá nesse jantar, Maria pega quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro. Era assim, realmente foi um gesto de uma extravagância muito grande que essa mulher teve, o que ela fez. Ela, vamos dizer assim, olha, no olhar, então, de Judas. Judas que é um dos apóstolos, mas que não ama mais Jesus, não compreende mais o evangelho de Cristo. Judas que é aquele que, apesar de religioso, apesar de estar na igreja, no templo, apesar de religioso, é o ser humano que enxerga, entende, pensa tudo ao avesso de Deus. Ele e Jesus não se combinam mais nem nas pequeninas coisas. Então, ela vai pegar meio litro de um perfume caríssimo, né? Que, segundo os estudos aqui, daria mais do que um ano de trabalho. Vamos pensar hoje, um perfume que custe doze salário mínimo, pensa isso. E essa mulher vai ter um ato de amor, de extravagância. Ela derrama tudo isso nos pés de Jesus, começa a chorar, enxugar os pés do Senhor com os próprios cabelos. Por que ela fez isso? Porque amava Jesus que tinha, né? Principalmente porque ressuscitou Lázaro, porque deu um novo sentido à vida dela, porque a libertou de alguns pecados. Essa mulher, queridos, sentiu vontade de ser agradecida. O louvor e a adoração é isso, entre aspas, é uma perca, bem entre aspas aqui, né? É uma perca de tempo e ela não perdeu só tempo, ela perdeu muito dinheiro com Jesus. Ela esbanjou com Jesus, deu a Jesus mais do que o melhor, né? Com certeza, se ela derramasse aos pés de Jesus algum outro perfume que não fosse tão caro, Jesus não ia falar, tira esse perfume do meu pé, onde é civil? Não tem um perfume melhor? Não. Mas ela quis dar do que tinha de melhor para Jesus por gratidão. Ele ressuscitou o meu irmão, ele perdoou os meus pecados, ele é meu amigo, Jesus frequentava a casa deles, eles deviam ter histórias. Ela foi extravagante, ela foi abundante no louvor, na adoração e na ação de graças. Eu sempre digo aqui na minha paróquia, me digo a você que tem me acompanhar todos os dias, a semana santa, minha gente, é uma extravagância do nosso amor, da nossa fé. A semana santa não é para nós. A gente não vive o tríduo pascal e é por isso que muito católico não vive o tríduo pascal, quando muito você vai na sexta-feira santa. Por quê? Porque a semana santa é para Deus, não é para nós, não é cura e libertação para Deus, é para Deus. Eu vou na igreja, três dias seguidos, celebrações maiores, tão lindas, por amor a Jesus, por gratidão, por ação de graças, dar a Deus o nosso melhor. E aí aparece o Judas, né? E olha gente, esse Judas ele é terrível, porque olha o que ele vai falar na cara de Jesus. Ele disse que desperdício, para que gastar tudo isso podia dar para os pobres, ou seja, Jesus, os pobres valem mais do que você, ou seja, Jesus, você não vale esse dinheiro, ou seja, Jesus, eu não gastaria, eu não te daria um presente caro desse. Gente, Jesus ouviu isso na lata, na frente dos outros, da boca de um discípulo, porque a pessoa que tem o coração sem Deus, a pessoa que é amante desse mundo, sobretudo a pessoa que é amante do dinheiro e era o problema de Judas, ela se torna uma pessoa fria, ela se torna uma pessoa deslocada, ela fala o que não deve. Onde já se viu Judas? Ai, que vontade de pegar esse Judas pela orelha. Judas, onde já se viu você só de ter pensado já é pecado o que você pensou, Judas? Mas onde já se viu, além de pensar, falar isso na frente, na cara de Jesus? Jesus, o senhor não vale tudo isso. Eu, para mim, eu desperdi isso, eu não te daria tudo isso. Um discípulo, depois de três anos, falei isso para Jesus. Que homem frio, que homem insensível, que homem deselegante. Isso é falta de educação, Judas. Mas, meu amigo, quem ama as moedas não conhece o amor. Quem ama as moedas não conhece o bom senso. O dinheiro é um Deus perverso que retira de nós até a polidez e a pessoa se torna esse trator, esse cavalo que dá um coice desse. Isso não é coisa de se fazer. E aí Judas diz, por que não vendeu isso tudo por trezentas moedas? Querido, quando a gente coloca preço na nossa fé, quando a gente coloca preço em Jesus, quando a gente diz assim, eu vou com Jesus até aqui, daqui pra lá, não precisa tudo isso. Nós acabamos abandonando Jesus por muito menos. Por que não se vendeu isso por trezentas moedas? Perguntinha aqui, Jesus, Judas, vai vender Jesus por quantas moedas? Por trezentas? Por trinta, dez por cento. Por que não se vendeu isso por trezentas moedas? E ele vai vender Jesus por trinta moedas? Um homem que colocou o dinheiro, a avareza no lugar do próprio Jesus. E aí Jesus se sai sempre com a sabedoria de sempre dizendo, amigo, ela tá fazendo isso por mim, cara. Deixa ela me amar. Pobre vai ter sempre. Veja, com essa frase aqui, de modo algum, Jesus está legitimando as injustiças sociais e a pobreza do mundo. Mas Jesus está nos ensinando o seguinte, meus irmãos, nós podemos e devemos ser abundantes com Deus, porque pobres nós sempre teremos, não é? É muito, é uma hipocrisia do coração sem piedade dizer, a piedade religiosa, né? Dizer isso, é, fica aí pagando dízimo, fica com tanto pobre nesse mundo, ora, mas eu não vou resolver o problema de todos os pobres desse mundo. E às vezes é momento de fazer por Jesus, né? O dízimo, as ofertas, sua comunidade onde você vive, às vezes vai ter uma campanha pra comprar banco pra igreja, pra trocar o sacrário, é momento de sermos generosos com Deus. Claro que existem os pobres e que nós precisamos ajudá-los, a caridade é uma das práticas da quaresma, mas muita gente se esconde atrás disso para não dar a Jesus o que poderia, não é? E aí então, Maria é mal compreendida por causa de Jesus, Jesus também foi mal compreendido, de algum modo aqui ela está se unindo à cruz de Cristo. E é outro modo de se unir à cruz de Cristo, é o modo de Lázaro, então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Lázaro também foi destinado a morrer, porque por causa dele, muitos deixavam judeus e acreditavam em Jesus. E aqui está, minha gente, quando Jesus nos toca, quando Jesus nos cura, quando Jesus faz de nós que éramos Lázaro os mortos, pessoas ressuscitadas, convertidas, melhores, isso também produz o ódio de muita gente, quantas pessoas experimentam isso na vida? Jesus tocou você, levantou você do teu túmulo, do teu pecado e hoje você é uma pessoa assim, ó, como um Lázaro. Pessoas querem conhecer Deus através do seu testemunho e da sua experiência, mas outros podem até querer matar você. Como a fé incomoda. E quem sabe nessa semana então, muitas pessoas que estão aí lamentando e reclamando, poxa vida padre, depois que eu comecei a andar com Deus, minha vida virou inferno, lá em casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu pai, nossa, pelo amor de Deus, se una a Jesus. Ser cristão é isso, se unir ao Senhor também no seu sofrimento, seja o sofrimento de Maria, da incompreensão, seja o sofrimento de Lázaro, a perseguição do ódio, mas tudo isso nós unimos na mão daquele e na cruz daquele que foi incompreendido e morto por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.